Suicídio assistido. Lei do Canadá cria polêmica e testa limites da eutadásia. Militar da reserva e atleta paralímpico, o canadense Christine Goucher, de 52 anos, pede a instalação de rampas de acesso para cadeira de rodas em sua casa há 5 anos. Como não conseguiu benefício, mas insistia no pedido, o Departamento de Assuntos de Veteranos sugeriu que ele recorresse à lei de suicídio assistido. Já que estava tão desesperada, desde a edição da DORMA, em 2016, mais de 30 mil pessoas fizeram o mesmo do Canadá. Mataram-se como assistência médica sob amparo da lei. Em 2021, mais de 3% dos óbitos do país foram desse tipo. A lei que regulamenta o suicídio assistido no Canadá é considerada uma das mais abrangentes do mundo. Na maioria dos países que legalizaram a prática, ela só é autorizada para pacientes com doenças terminais. Já em território canadense, desde março do ano passado, ela se estende a pessoas com deficiência ou que sofre com fortes dores. Este ano, também em março, a lei deve ser ainda mais abriada para abarcar pessoas com problemas como depressão. Além disso, já está em discussão a possibilidade da lei chegar ainda a menores não emancipados, que sejam considerados maduros o suficiente para escolher o tratamento de saúde ao qual querem ser submetidos. Estamos acompanhando as investigações e alterando protocolos para garantir o que parece óbvio para todos nós. Não cabe ao Departamento de Assuntos de Veteranos que deveria apoiar as pessoas que se alistaram para servir a seu país oferecer assistência médica para a má morte, disse o primeiro-ministro do país, Justinto Diao. Isso é inaceitável, suicídio por pobreza. O caso de Cristine não é comum, mas tampouco é único. O aposentado canadense Léz, Landry, de 65 anos, conseguiu autorização de pelo menos um médico, só necessário dois, para recorrer ao suicídio. O assistido porque tem medo de tornar um sem-teto. Landry é paraprédico e sofre de diabetes, o que se qualifica para fazer o pedido, mas admite que a pobreza foi o fator primordial da decisão de por fim a própria vida. Ele chegou a dizer que não queria morrer, mas não tinha condições financeiras para viver dignamente com o dinheiro da aposentadoria. Os casos de Landry e Cristine ganharam espaço na mídia canadense internacional e abriram novas discussões sobre os limites da eutanasia. Será que o governo canadense não deveria ajudar os dois a viverem com dignidade ao vez de prestar assistência para que morram? Será que a abrangência cada vez maior da lei não acabaria por estimular o suicídio? E outra, pessoas que sofrem com transtornos mentais e incendimento para tomar tal decisão? Os defensores da legislação alegam que a lei está poupando do intenso sofrimento e dores excruciantes pessoas gravemente doentes. No ano passado, o premiado cineasta prescente Jean-Luc Godard, de 91 anos, recorreu ao procedimento da França, um dos locais mais buscados para esse tipo de prática. Os críticos por autorado dizem que a liberalização excessiva da legislação desvaloriza a experiência de vida significativa de pessoas com deficiência e oferece ao Estado uma maneira fácil de se abster de suas obrigações com seus cidadãos mais vulneráveis. Não quero fazer generalização nem minimizar o problema, mas essas situações correspondem exatamente àquilo que o magistério da igreja sempre teve medo em relação à legislação pró-eutanásia. Criar precedentes dos quais situações que poderiam ser trabalhadas em outras formas deixam de ser porque a eutanásia aparece como a solução mais fácil, diz o coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da Pontifícia, Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, o biólogo e sociólogo Francisco Boba Ribeiro Neto, o desembagador de aulas Costa Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, especialista em bioética médica e membro da Comissão de Terminalidade de Vida do Conselho Federal de Medicina, CFM, pensa de forma diferente. Esses casos extremos são pontuais e ocorrem em outros lugares também, afirma. O problema é a hipocrisia. Precisamos lembrar da mistanásia que é a morte de miseráveis. Todos os dias, por falta de tudo, inclusive de assistência médica, sabemos que pessoas morrem de fome e nada é feito. Já a advogada Luciana Dadalto, uma das maiores especialistas do país, no tema, apresenta uma terceira forma de ver a questão. O Canadá tem uma compreensão mais elástica do direito à morte digna que não se restringe a uma doença terminal, afirma. A autora do livro Testamento Vital, o problema são as notícias recentes de pessoas recebendo oferta de morte assistida. O que tira completamente a lógica da defesa da ultradagem do suicídio assistido. A lógica é que seja uma escolha, não algo a ser ofertado por médicos para pessoas com deficiência física ou em situação de rua. Há uma linha muito tênua entre a morte assistida e uma situação em que é mais barata para o Estado para facilitar a morte de pessoas do que cuidar delas. Esse é o grande gargalho do Canadá. Hoje diz aumento do suicídio assistido desde que a legislação passou a avaliar do Canadá em 2016. O número anual de mortos por suicídio assistido saltou de 1.018 do primeiro ano para 10.064 em 2021. O que representou 3,3% de todas as mortes do país do ano retrasado. Os números são de um relatório divulgado pelo próprio governo. Nesses seis anos de vigência da legislação, 31.664 pessoas recorreram com assistência médica. O número excede a 30.281 mortos por Covid-19 no Canadá em 2020 e 2021. A despeito dos casos que ganharam manchetes e reabriram a discussão sobre limites do suicídio assistido, o relatório mostra que a maioria das pessoas, 65,6% que recorreram à prática em 2021, tinha câncer. Outros 18,7% sofriam de doenças cardiovasculares. Além de molestias respiratórias crônicas, 12% e doenças neurológicas, 12,7%, apenas 2,2% das pessoas mortas com assistência médica naquele ano não tinha doenças terminais. Mesmo assim, 45,7% sofriam de doenças neurológicas graves. No Brasil, as práticas de suicídio assistido, assim como de eutanásia, são considerados crimes, o que soma a condenação moral promovida por religiosos quanto à prática a eutanásia quando o médico administra o remédio letal ao paciente é considerado homicídio simples. O suicídio assistido quando o próprio paciente toma droga indicada para morrer é um crime contra a vida descrito no artigo 122 como o ato de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar o tiro para que o faça. O suicídio assistido é legal em mais países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Espanha e Colômbia. Além de alguns estados dos Estados Unidos em geral, ele só pode ser requerido em casos de doenças terminais ou incoráveis, que gerem sofrimento insuportável ao paciente. A questão é mais cultural do que jurídica. Portanto, o problema não será resolvido mudando a legislação, afirma Francisco Boba Ribeiro Neto. O problema, de fundo, é que não sabemos conviver com a própria morte ou a morte de entes queridos em decorrência de vivermos em uma sociedade que adquiriu uma série de poderes em relação ao bem-estar, mas não há sabedoria para se relacionar com esses poderes. Não temos a resiliência necessária para trabalhar de forma sábia com a situação. Diante disso, alguma legislação vão criar um tipo de problema e outros diferentes problemas. Eutanásia, a palavra vem do grego que significa boa morte. Eutanásia consiste na aplicação de uma dose letal de algum remédio por um médico que esteja acompanhando o tratamento de um paciente em estado terminal. Sem perspectiva de melhora, suicídio assistido, da morte assistida, é o próprio paciente que toma o remédio letal. É usada, na maioria das vezes, também por paciente em estado terminal que sofre de doença incorável. O toutanásia, nesse caso, não se trata de adiantar a morte, mas tampouco adiá-lo. A prática indica que, em casos terminais sem prognóstico de cura, não se aplica em esforços terapêuticos inúteis. De estanásia, a prática é também chamada de obstinação terapêutica. Quando não há prognóstico de cura para o paciente, mas mesmo assim sua vida é prolongada artificialmente com aparelhos e medicamentos. Agora, vamos lá. Tchau.